Música Pra você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estádio Beira Rio. Música 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 Tá em jogo, tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes. Música 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 Tirou o calor do jogo e foi na temperatura ideal. Chegando, evoluindo, tocando, mandar pro fundo do gol. Música 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 O que se espera dele é que tá conseguindo fazer, que são exatamente os gols, né? Música 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 E essa cobrança é aquela que cabe a frase velha, botou com a mão. Olha como ele tira da barreira e ela entra na lateral da rede, vai ali na costura do fundo. A bola vai para o fundo do gol. E abriu o placar no início do jogo. É, a gente estava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reagem. Abriu na direita. Rodrigo Lindoso. Vai dando um ritmo que lhe parece mais apropriado ao jogo. Ou tirando o ritmo, né? Dando um ritmo lento, né? E se você faz duas linhas de quatro, você marca também as laterais. E aí fica difícil de entrar realmente. Juninho. 1 a 0 no placar. Gregory. Juninho. Aí irrita o torcedor. Rodriguinho. Nino Paraíba. Meteu boa bola. Alessandro. Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque. Bota na frente. Jingo. Cabeçada. E tocou bem de cabeça. Boa jogada. É que ele não pegou dinheiro. Ele pegou um cabeça-ombro ali pelo jeito, né? Chegou o cabeçudo. A chance foi grande, hein? Como a defesa tá subindo, né? Fazendo aqueles 30 metros que a gente acabou de falar, Cleber. Isso dá possibilidade maior porque vai ficar sem cobertura como aconteceu agora. O Júnior usou a palavra objetivo. É muito ligeiro. Não pensa muito. O menor espaço já é suficiente pra que acelere a jogada e conclua o lance. Vai chegar a bola limpa. Guilherme. Edenilson. Alessandro. Protegeu. Tocou na direita. Vai chegar a bola limpa. Falta nele. Edenilson. Alessandro. Faz a abertura. Moisés. Olhou pra área. Fez o cruzamento. Bola perigosa. Rodinei. Puxando o intervalo. Já tá em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo. Assim foi a primeira etapa. 1 a 0. E a bola tá em jogo neste segundo tempo. E a bola tá em jogo neste segundo tempo. Encara a marcação. Vai pro lance individual. Aí tem que tomar cuidado. Vai pra cima. Gingo. Ficou. Rolou pra quem vem de trás. Rodrigo Lindoso. Rodrigo Lindoso. Cuesta. Rodrigo Lindoso. Rodinei. Aí é que é o perigo, ó. Ó, que é. Vai pro arremesso lateral. Gilberto. Deu bem o pote e conseguiu tomar a bola. Bateu pro gol. Pro gol. Gol do Internacional. Gol do Internacional. Dois a zero, senhoras e senhores. O estádio vai à loucura. Gilberto. Moledo. Cuesta. Rodinei. Rodrigo Lindoso. Moledo. Moisés. Que passe. Mandar a bola pra longe. Comente a falta. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Comente a falta. Gregorio. Gregorio. Vanderson. Juninho. Boa bola virada. Guilherme. Foi falta. Diálogo rápido. Acontece, acontece dentro do campo. Mas era pro cartão, né? Não, olha a falta do jogo. Juninho. Zeca Juninho Gregory Wanderson João Pedro Tenta a jogada Bom o bote, o combate Tira, joga pra longe Posição legal Na observação do Bandeirinha Chega bem de ladrão ali Termina agora Ele apita o fim do jogo Obrigado